Um certo jornalista de automóveis chamado Boris Feldman, uma pessoa que é uma alma inquieta, observando os destinos do DPVAT, um seguro que é obrigatório, tem alguma coisa nebulosa por trás de toda essa história. Essas nuvens chamaram a atenção de Boris Feldman. Você falou em nuvens, nuvens negras, pesadas e carregadas, foi o que eu descobri e muito mais gente poderosa está interessada nisso. Mas teve gente poderosa também procurando destrinchar esse mistério. Estamos recebendo o promotor do Ministério Público, Paulo Mácio, e também o delegado da Polícia Federal, Marcelo Freitas. As estimativas do Ministério Público e da Polícia Federal é que são muito modestas, aliás, elas dão conta que pelo menos 20% desse bolo, ele é desviado para esses grupos que estão no entorno da seguradora líder. Alguma coisa superior a um bilhão de reais saem dos costos da seguradora e entram no bolso particular. Nós dividimos essa fraude em dois momentos. Há o momento do sujeito que está aqui embaixo, na ponta, que é o médico, que dá o laudo, que é o policial, que vende o boletim de ocorrência, que é o advogado, que entra com a ação fraudulenta. E há um segundo momento que está na ponta, que são os grandes prestadores de serviço para a seguradora líder e cujos os proprietários têm relação de parentesco com a diretoria da empresa. A maracutaia se fazia basicamente, como eles explicaram, na ponta, o pessoal tentando fraudar a líder e a quadrilha instalada na líder, já fraudando as verbas que entravam. Mas por que esse dinheiro, toda essa verba canalizada para uma única seguradora? Desde a sua concepção, ela foi efetivada para poder justificar uma grande fraude, que só se justifica por conta de uma engenharia criminosa, de que quanto maior o caos, mais eu arrecado e mais dinheiro eu divido. Nós, cidadãos, contribuintes, não temos o direito de pleitear uma devolução do que nós pagamos baseado nesse resultado do próprio Tribunal de Contas? É lógico que tem e o Ministério Público está estimulando as pessoas que façam isso. Cada um agora busca o ressarcimento desses valores absurdos que foram roubados do cidadão. Então, para usar uma expressão muito popular, foram tirados da população no molde de um imposto, de um seguro obrigatório, que é um imposto que é patrocinado pela população brasileira. A gente está conclamando aqui a população a exigir de volta essa diferença. Nenhuma seguradora em qualquer país civilizado do mundo ia aceitar o que ocorre no Brasil. Ela quer transparecer para a sociedade como uma grande benfeitora dos males sociais. Olha, cidadão, você machucou e eu vou te pagar. O dinheiro não cai do céu, ele não nasce de árvore. Ele é tomado de aumento. Nesse caso aqui, através do imposto. Dono desse dinheiro, quem realmente administra esses valores, ou seja, a casa de 9 bilhões de reais, são exatamente os grandes bancos, os grandes grupos econômicos, que repassam a Líder um percentual relativamente baixo e pegam esse mesmo valor e jogam no mercado e cobram novamente do cidadão por um percentual muito maior. Eles estão aplicando dinheiro público, porque isso é dinheiro público. E aí o sistema financeiro se alimenta do dinheiro público para oferir lucros emprestando esse mesmo dinheiro? Exatamente isso. Em resumo, o cidadão é que banca esses valores que os bancos jogam no mercado para nos emprestar a juros exorbitantes, 4% ou 5% ao mês e remunera a Líder a menos de 2%. Então é uma outra grande jogada que se tem por trás disso aí. Defendemos uma medida simples e eficiente. A seguradora Líder deve ser extinta imediatamente e decrete a extinção da seguradora Líder pela sua inutilidade, que arrecada o dinheiro e gasta da forma como ela quer gastar, sem qualquer fiscalização, sem qualquer espécie de controle. Imagine agora se 80 milhões de proprietários de veículos automotores resolverem pleitear no poder judiciário as respectivas indenizações em razão daquilo que fora pago indevidamente. Então não há judiciário que dê conta de toda a situação, não há sociedade brasileira que consiga suportar tamanho ônus. A nossa ideia é que cada um possa escolher livremente a sua seguradora, obviamente atendendo as regras de mercado. E o nosso dever como jornalista é sempre ouvir as duas partes. Sim. Tá certo, Paulete? Eu ontem queria comunicar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela 98 e pelo portal autopapo.com.br que eu ontem fiz um convite ao presidente da Líder Seguradora para repetirmos essa sessão num futuro breve, curto prazo para que ele explique, ele justifique o que está ocorrendo e qual é a real necessidade da seguradora Líder. Seria importante ouvir por que a seguradora Líder opera dessa forma, o que ela pretende fazer e se ela realmente é necessária. Não, é exatamente essa ideia de fazer com que as pessoas se despertem para essa nova realidade que toma conta do nosso país e chegou o momento da gente realmente colocar as coisas a limpo e fazer uma sociedade em que as pessoas sigam o caminho daquilo que é correto. O convite está feito. O espaço está aberto, né, Paulo? Os microfones estão ligados, as câmeras também. É só ele aceitar e marcar a data e nós vamos comunicar a todos os ouvintes da 98 e o pessoal que assiste o autopapo.com.br E aí E aí E aí E aí